Extensões são formas muito práticas de ampliar funcionalidades nativas do seu navegador, adicionar funcionalidades e integrar serviços diversos. Mas se você não ficar de olho nelas, você pode estar tomando alguns riscos de segurança e privacidade desnecessários, podendo ter suas atividades monitoradas, seus dados vendidos ou até mesmo suas senhas roubadas. Nesse vídeo vamos explicar como as extensões para navegadores funcionam, seus riscos e como podemos usá-las com mais segurança e com privacidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Privacy Map. Eu sou o Vitor Pio e aqui falamos tudo sobre privacidade online de maneira simples e descomplicada. E hoje vamos conversar sobre as extensões para navegadores. A primeira coisa, quando queremos investigar algo, é perguntar por que existe. Então vamos começar perguntando por que as extensões existem. Basicamente, podemos dizer que o principal motivo delas existirem é para que a gente possa ampliar e adicionar funcionalidades dos nossos navegadores. É simples, com elas hoje podemos controlar como os sites carregam, seu comportamento. Algumas identificam quando estamos em um e-commerce para chegar cupons e cashback. Ou até mesmo podem corrigir a sua escrita em inglês, por exemplo. Mas elas nem sempre foram como são hoje. Antes delas, tínhamos os plugins, que podemos dizer que são os pais das extensões. E funcionavam um pouquinho diferente. Eles foram criados para que os sites conseguissem entregar conteúdos que o navegador ainda não tinha suporte para processar. Antigamente, os navegadores não conseguiam lidar com arquivos de vídeo, música e streaming em geral. E para rodar esse tipo de conteúdo, era necessário que os usuários instalassem um plugin para que ele desse conta desse recado. E você que tem mais tempo de internet, provavelmente já viu alguns sites pedindo a instalação do Adobe Flash Player, por exemplo. Para rodar algum vídeo ou até mesmo alguns games. Então, um site tinha a sua estrutura normal e todos os conteúdos. Mas para aquilo que eles não conseguiam rodar, eles deixavam um espaço em branco para que os plugins conseguissem complementar a navegação dos usuários. Basicamente, era um quadrado onde o plugin poderia fazer o que ele quisesse e tudo rodaria de forma isolada do site. Daí, aconteceu o seguinte. O navegador não sabia o que estava acontecendo dentro do plugin. O plugin não sabia o que estava acontecendo dentro do navegador. Mas eles estavam no mesmo espaço de memória. E aí, você pode imaginar o que começou a acontecer. É isso mesmo. Roubo de cookies, senhas, cartões de crédito e todo tipo de ataque começou a acontecer basicamente porque um site poderia executar códigos dentro do seu navegador sem que ele tivesse qualquer controle. Além também de ser muito permissivo, já que o navegador e os plugins usavam o mesmo espaço de memória. Então, se você acessasse um site malicioso que usava o Flash Player, por exemplo, ele poderia roubar todos os seus dados. Hoje, praticamente todos os navegadores mais conhecidos descontinuaram o uso dos plugins, principalmente por todos esses problemas de segurança. E porque também tivemos o surgimento de um modo menos permissivo para ter funções adicionais dos nossos navegadores, que são as extensões. Mas também o uso mudou, tá? Antigamente, eram sites que precisavam deles para mostrar conteúdo. Mas hoje, as próprias pessoas que procuram as extensões para customizar a sua navegação. E agora, o que não mudou é que hoje em dia as extensões ainda continuam sendo usadas para fraudes, golpes ou até mesmo para invadir a sua privacidade. E vamos entender o porquê disso. É óbvio que não podemos negar que também tivemos vários avanços positivos. Por exemplo, com as extensões, foi abandonada essa ideia de deixar que o programa pudesse acessar a memória sem nenhum controle do navegador. Agora, eles passaram a depender do navegador e passaram a se comunicar com ele via APIs. E foi feita uma padronização também dessas APIs. A ideia é o seguinte, ao invés de dar todo o acesso a um site, o navegador vai dar acesso a poucas coisas, tornando tudo mais controlado e restrito. Contando um pouco, API significa Application Program Interface. Basicamente, é o que faz um software se comunicar com o outro. Ou seja, é uma maneira que as extensões utilizam para se comunicar com os navegadores. Em teoria, é tudo muito lindo e essas APIs fornecem um escopo limitado para que as extensões consigam interagir com o navegador e os sites. Porém, a realidade é bem feia. Na prática, se a extensão quiser, ela pode pedir o acesso a tudo e esse tal escopo limitado deixa de existir. Uma extensão pode pedir acesso para interceptar solicitações de rede, injetar código nos sites que você acessa, interagir com dispositivos conectados e várias outras coisas. Assim, você pode imaginar que está instalando uma extensão para fazer coisas muito pequenas, mas por causa do modelo de privacidade e do esquema de permissões dos navegadores, hoje acaba sendo muito difícil que uma extensão tenha acesso a um número limitado de funções. E por isso, hoje a maioria das extensões acaba tendo acesso a leitura e modificação dos dados dos sites que você visita, para que elas funcionem. Todas essas permissões acabam sendo mostradas no momento que você instala a extensão, no esquema meio que de pegar ou largar. Ou seja, ou você aceita e usa a extensão, ou fica sem usar. Bem diferente, por exemplo, do Android, onde você pode usar um aplicativo, mesmo que você não dê todas as permissões para ele. Daí, quando clicamos em aceitar naquele pequeno pop-up de permissões, na prática, estamos permitindo que, potencialmente, uma extensão possa roubar suas senhas, UCCS, modificar endereços de carteiras de criptomoedas, salvar o seu histórico de navegação, e, por exemplo, vender esse histórico para anunciantes, e uma série também de outras coisas. Mas, Piu, isso significa que todas as extensões do meu navegador estão roubando as minhas senhas? Calma, jovem, que não é assim não, tá? Existem extensões confiáveis que, mesmo com esses acessos mais invasivos, não fazem isso. E por isso que é importante que você desconfie de toda a extensão instalada no seu navegador, devido a esses poderes que elas possuem. Bora comentar, então, sobre os principais riscos de segurança e privacidade quando falamos de extensões e como podemos avaliá-las. Extensões maliciosas. O caso que mais acontece são quando as extensões são feitas desde o início para serem maliciosas. Aqui, ela pode fingir ser um app e fazer algumas funções ali escondidas por trás dos panos. Em uma pesquisa de 2020, foram identificadas mais de 500 extensões maliciosas na Chrome Web Store, que já haviam sido baixadas por milhões de usuários que redirecionavam, por exemplo, para páginas com malwares. Algumas haviam sido criadas em 2017, porém só foram começar as atividades maliciosas dois anos depois. Geralmente, existe um tempo até que as extensões maliciosas sejam identificadas e removidas das lojas. Algumas até fazem aquilo que foi anunciado em primeiro momento. Mas depois de um tempo, com uma quantidade razoável de usuários, começam a aplicar os golpes. É super possível que uma extensão, por exemplo, aquela que é bonitinha de emojis, possa começar a roubar suas senhas e coletar os seus dados de navegação. Barco Próximo Risco Códigos Modificados Nem todas as extensões foram feitas para serem maliciosas. Um segundo caso, que aconteceu em 2017, foi quando um desenvolvedor da extensão Web Developer foi vítima de um phishing e hackers começaram a modificar o código da extensão, adicionando funções que injetavam anúncios e outros códigos maliciosos. A extensão Web Developer foi feita para auxiliar no desenvolvimento de sites e aplicativos web. Naquele momento, estava sendo usada por mais de um milhão de usuários e está aí mais uma coisa também para você ficar de olho. Reformulação A terceira coisa que pode acontecer é quando existe uma reformulação. Uma extensão é um software e, dependendo, ela pode ser um produto de uma empresa ou de uma pessoa. Daí, é possível que essa extensão no futuro seja vendida para uma outra empresa. Essa próxima empresa pode tentar lucrar com usuários distribuindo anúncios. E esse foi exatamente o caso de uma extensão que dava algumas funcionalidades adicionais para o YouTube, chamada Particle. Depois que a extensão foi vendida, os novos donos imediatamente transformaram esse software, essa extensão, em um adware, distribuindo anúncios para todos os usuários. Próximo, usuários. Saindo um pouco de segurança, às vezes, os próprios usuários não sabem exatamente o que estão instalando. Realmente, uma extensão pode até oferecer cupons, descontos, cashbacks em alguns produtos. Mas, geralmente, as pessoas não se perguntam como a extensão faz isso. A maneira mais simples de se responder é que elas ficam observando o seu histórico de navegação e, assim, elas conseguem saber quais são os sites que você mais visita, os seus assuntos de interesse, para que esses dados, no futuro, sejam vendidos para os anunciantes. Daí, fica bem fácil oferecer cupons e ajudar os usuários a economizar. Softwares inseguros. E, talvez, os desenvolvedores tenham feito a extensão nas melhores das intenções, mas a execução não foi das melhores. E, sim, isso pode acontecer e, na verdade, é até bem comum. Qualquer pessoa, hoje em dia, pode construir uma extensão. E, quando os devs não seguem os princípios de desenvolvimento seguro, o software pode colocar a segurança e privacidade dos usuários em risco. Mas, Piu, então o correto é não instalar extensões no navegador, certo? Calma, jovem, que não é para tanto, tá? A maioria dos navegadores não possuem proteções tão boas para bloqueio de anúncios e rastreadores. Então, temos que recorrer a alguma extensão que acaba fazendo essa atividade muito melhor, que, por exemplo, é a Ublock Origin. Um outro exemplo são gerenciadores de senha, que podem ser adicionados como uma extensão, que é o caso do Bitwarding. Então, o ideal é que você não deixe de usar extensões, mas, sim, procure ter aquelas que são extremamente necessárias. E uma coisa, instalar várias extensões de privacidade necessariamente não traz mais privacidade. Na verdade, acaba sendo até pior. Isso porque pode haver uma concorrência das extensões no momento de bloquear scripts e rastreadores. E, também, você pode acabar facilitando um outro método de rastreamento, que é feito pela impressão digital do seu dispositivo. Quando você acessa um site, o seu navegador precisa enviar algumas informações sobre o seu dispositivo. Por exemplo, o tamanho da tela, quantas extensões você tem, e se alguma webcam ou microfone está ligada, e outras informações para que o site seja minimamente legível e funcional. Todas essas informações, individualmente, não te identificam diretamente, mas, quando são agrupadas, formam a impressão digital do seu dispositivo. Assim, através desse processo, temos um rastreamento de acordo com a configuração do seu celular ou do seu computador. No vídeo, esses são os rastros que você deixa na internet, comentamos detalhadamente como funciona esse processo, mas vamos simplificar aqui também nesse vídeo. Vamos dizer que você só tem o Ublock Origin instalado. E aí, milhões de pessoas também possuem essa extensão. Quando você só usa ela, você está se juntando a esse grupo de pessoas, que também possuem a mesma extensão. Agora, se você tem, por exemplo, o Ublock e o Bitwarden, o grupo de pessoas que só tem essas extensões será bem menor do que aquelas que só tem o Ublock. E essa é a ideia geral. Quanto mais extensões, menor será o grupo de pessoas que possuem as mesmas extensões que você. E assim, você estará facilitando esse processo de identificação, escolhendo extensões com segurança. Bora comentar agora quais passos você precisa seguir para ter privacidade e segurança ao escolher extensões. Primeiro, sempre se pergunte, essa extensão é realmente necessária? Muitas pessoas acabam acumulando extensões à toa. Entenda que, ao instalar uma extensão, é como se você estivesse dando a chave da sua casa para uma pessoa. Você realmente precisa confiar nela. Então, tenha cuidado nas extensões que você tem no seu navegador. Segundo, sempre prefira funções nativas do navegador. Hoje, os navegadores possuem muitas funções. O Firefox, por exemplo, possui uma função onde você consegue copiar o código hexadecimal de uma cor. Agora, também existem várias extensões que fazem exatamente a mesma coisa. Então, antes de instalar uma extensão, sempre verifique se o seu navegador já possui a mesma função nativamente. Terceiro, pesquise sobre a extensão e os desenvolvedores. Sempre faça suas pesquisas e tire suas conclusões antes de instalar uma extensão. Veja quem são os desenvolvedores, se ela está sendo atualizada frequentemente, avaliações e dê referência para aquelas que são open source. Ser apenas open source não quer dizer que a extensão é segura, mas também já é um ponto positivo quando você estiver avaliando uma extensão. Mas, Piu, por que precisamos pesquisar sobre tudo isso? Porque, na prática, jovem, precisamos assumir que qualquer extensão pode ter o controle total do seu navegador e queremos ter apenas extensões confiáveis. Quarto, quanto menos privilégios, melhor. Uma vez que você seguiu os outros passos e fez a instalação, sempre verifique as permissões. Hoje, nos navegadores, é possível escolher quais sites uma extensão terá acesso e temos três opções para isso. Liberar acesso em todos os sites, somente em um site ou liberar acesso somente quando você clicar na extensão. Sempre que possível, configure para a extensão só funcionar quando você clicar nela. Assim, você evita que ela fique lendo todos os dados de todos os sites que você acessa. Quinta, exclua todas as extensões sem uso. Com isso, você terá mais privacidade e segurança ao navegar na internet. Então, se tiver sobrando alguma extensão no seu navegador sem uso, vá lá e delete ela. Galera, extensões são muito úteis, mas se não forem usadas com cuidado, você pode acabar entrando em algumas enrascadas. Tem outro vídeo aqui no canal que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a otimização do Firefox para segurança e privacidade. Nele, também conversamos sobre quais configurações você deve fazer e lá recomendo algumas extensões para dar um boost no seu navegador. Eu vou deixar o vídeo lá na tela final, beleza? E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, beleza? A gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais! Tchau!